João Gomes da Silva, o ornado do artista, nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas. Foi neste solo histórico que ele viveu, com uma infância abundante de felicidade e brincadeiras comuns no espaço ornado nas letras da literatura moderna. Filho de Colimério Gomes da Silva e de Francisca Maria de Araújo, seu pai era proprietário de uma fazenda no sítio Barro Preto, Igaci, Alagoas. Em Quebrangulo, seu pai era morador na fazenda do capitão Manuel Laurindo. Ainda morou no sítio Poção, no Engenho Rocheira, na atual cidade de Teotônio Vilela, Alagoas, no Engenho Peri-Peri, do senhor de engenho Paulo Hollenberg, logo retornando para o Engenho Rocheira, pois seu pai era mestre no fabrico de cachaça e álcool. Em 20 de abril de 1947, veio morar no sítio Gaspar, atual Bom Jardim, aqui em Arapiraca. Aos seis anos de idade, iniciou no trabalho de pastorar passarinhos. Logo, passou a ser lenhador, a abrir áreas e levar a madeira para vender na parte central de Arapiraca. Ali, nas proximidades do Rio dos Bichos, encontrava nas matas nativas o pau-viola, araçá, guabiraba e outras espécies, que se transformavam em carvão e ia abastecer os fogões rústicos de muitos arapiraquenses. Ele recorda-se que no ano de 1947, Arapiraca estava passando por uma grande seca e que, na região onde foi morar, era tomada por uma mata fechada. Conta ele que as usinas Serra Grande e Santa Clotildes iniciaram em 1958, no plantio de fumo na região do Rio dos Bichos e Bom Jardim, período áureo da cultura fumageira. Ser de memória fotográfica. Cada canto da Arapiraca antiga, ele descreve com minúcias de detalhe. O chão de terra batida na Praça Gabino Besouro, as lavouras de fumo que tomavam as redondezas do centro de Arapiraca. Aos 23 anos de idade, foi passar uma temporada em São Paulo. Foi aventurar-se na cidade grande, em busca de melhores dias. Lá, foi trabalhar em pedreira, no enchimento de carros com pedras. Subiu ao posto de maquinista, triturador de pedras. Ainda trabalhou em fazendas da região e na fábrica metalúrgica da Bombril. Ali estudou o primário e foi se especializar no Senai. Três anos depois, retorna para a sua cidade Arapiraca. Ainda retornou a São Paulo, desta vez indo morar na cidade de Santos. Ali trabalhou em várias empresas e, por último, como conferencista hidráulico do Almoxarifado do município Santista. Neste período, terminou o ensino fundamental maior e formou-se em meniscometria. Retornou para Arapiraca e foi cultivar fumo. Já se vão meio século como fumicultor. Indo assistir às missas na igreja da Canafístola, conheceu sua esposa, Salete Nunes Silva, da família Honorato, uma das mais ilustres da Canafístola. Esposo, pai, agricultor, vendedor de lenha na cidade, maquinista, metalúrgico, conferencista hidráulico, fumicultor e um dos mais sábios homens na arte da descrição da terra de Manoel André. Assim, João Gomes da Silva é uma das raízes de Arapiraca.